A segunda noite do 55º Festival Folclórico de Parintins foi marcada por muitas surpresas e emoções. O Boi Caprichoso foi o primeiro a entrar na Arena do Bombódromo, com o subtema Amazônia Aldeia, o Brado do Povo. O Tampão vai roubar! O Tampão vai roubar! Olha o Boi! Olha o Boi! Olha o Boi! Galera! Viva! O Brado dos Povos da Amazônia! A apresentação mostrou a pluralidade e a resistência dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia. O sentimento de emoção e gratidão entre os integrantes do Touro Negro por estar vivenciando o Festival do Reencontro pairava no ar. O item 15, como figura típica regional, apresentou o Caboclo da Mata, mostrando a vivência do homem que aprendeu com os seus antepassados a cuidar mais da floresta. O item 17, Lenda Amazônica, tinha como nome Os Trilhos da Morte e trouxeram a narrativa da construção da ferrovia Madeira Mamoré, o que arrepiou a todos. O Boi Caprichoso fez a galera se encher de emoção ao surgir no meio do povo. Um dos momentos marcantes foi a história da unificação do povo Guayaana Apalai, que habitavam a fronteira entre o Brasil e o Suriname. No momento tribal, o Caprichoso reverenciou mulheres guerreiras, como Tuíra Caiapó, Célia Chacriabá, Sônia Guajajará, Samela Saterê, Alessandra Cabá, Tepore Iawalapiti e a Conhamporanga, Marciélia Albuquerque Munduruku. Já o Boi Garantido começou com a galera eufórica. É agora, galera vermelha e branca do Boi da Resistência Cultural! Galera do meu povo, do meu povo, a tradição chegou, o orgulho de ser PRG chegou, isso é garantido, ser baixa, ser PRG, mas quem é garantido, levanta o braço, eu sou, eu sou. Celebrando a volta do Bulbódromo e teve a sua apresentação marcada com o combate ao racismo ao celebrar a negritude e relatou a diversidade cultural do Brasil durante o espetáculo. O primeiro ato da apresentação do Boi Branco encarnado resgatou a história da cabanagem, que trata da figura típica regional. Um dos momentos mais marcantes foi a apresentação da lenda Xandoré e Tissê, da etnia Tupi-Guarani. O ritual indígena retratou o fim do mundo Carajá, arrepiando toda a galera.